E o Botafoguense suportaria de novo, né? Como reagiriam os jogadores, o elenco do Botafogo, a diretoria? Porque seria uma decepção enorme depois de ter tocado a classificação, né? Vê-la voar na direção contrária, né, Grafo? É, semana passada até no Seleção, eu comentei antes do primeiro jogo, que quem fosse eliminado desse mata-mata entre Botafogo e Palmeiras ia ter um final de ano aí de temporada difícil. Palmeiras e Botafogo fizeram um jogaço memorável, inesquecível, na Libertadores, oitavas de finais, jogo da volta. Incrível, quando todo mundo achava que o Botafogo já estava classificado, o Palmeiras conseguiu virar o jogo no finalzinho, em oito minutos, e foi em desespero para os botafoguenses, mas o Botafogo levou sorte e o juiz cancelou o gol do Gustavo Gomes, que acabou classificando o Botafogo para as quartas de créditos ao Esporte TV Troca de Passos da Globo. Onde vai zagueiro para a área, esse bate-rebate é sempre muito perigoso. E uma bola parada acaba colocando uma possibilidade do Palmeiras, que foi o gol do Flaco de novo, né? O John ali vai tentar sair atrasado, ele nem devia ter saído. Mas é tudo que um jogo decisivo nessas fases, o futebol é mais gostoso ainda. Na verdade, isso que às vezes a gente reclama que ponto corrido em algumas rodadas não tem, esses times acabam trazendo isso que o Palmeiras acabou trazendo. Você sai triste pra caramba, Filipe, porque você teve até possibilidade. Só que também o Botafogo tem a possibilidade de tomar o terceiro gol e o Marlon Freitas perdeu ali no final. Perdeu. E ao mesmo tempo você sai também de cabeça erguida. Lógico que é muito chato, lógico que é algo que ainda o Abel não tinha vivido no Palmeiras e o Palmeiras com o Abel. Então esse torcedor está num momento que ele está vivendo um time histórico, cara. Então o torcedor sai com a frustração, mas fala, pô, já sabíamos que seria difícil contra esse Botafogo. E o Botafogo, de novo, ele mostra algo que também, um pouco de sorte, não faz mal. E é impressionante quando o time está esse tempo todo sem vencer algo. E como eu pude participar de duas libertadoras inéditas, era muito pesado jogar. E pro Botafogo também é, e ainda mais com aquilo que aconteceu ano passado. Então isso, de certa forma, acho que liberta, gera confiança e aprendizado pras próximas decisões que o Botafogo vai ver mais grande jogo. Você sabe o que eu estava pensando aqui, né? Quando eu vi o Palmeiras empatar, depois o gol foi anulado, né? O Palmeiras virar o jogo, na verdade, fazer o 3x2. Começou a me passar um filme na cabeça de 2023, né? Pensei, pô, não é possível, né? Com uma classificação na mão, de novo, no Palmeiras e Botafogo. Se o Palmeiras consegue levar o jogo para os pênaltis, né? Com aquele terceiro gol que estava saindo do Gustavo Gomes. E vai que elimina o Botafogo nos pênaltis. Como estaria a cabeça dos jogadores do Botafogo e da torcida para o restante da temporada, né? Porque o Campeonato Brasileiro, de novo, está em disputa. E o Botafoguense suportaria, de novo, como reagiriam os jogadores, o elenco do Botafogo, a diretoria. Porque seria uma decepção enorme, depois de ter tocado a classificação, né? Vê-la voar na direção contrária, né, Grafo? É, semana passada, até no Seleção, eu comentei antes do primeiro jogo, que quem fosse eliminado desse mata-mata entre Botafogo e Palmeiras ia ter um final de ano aí de temporada difícil. Tanto o Palmeiras como o Botafogo também. O Palmeiras, por conta da eliminação na Copa do Brasil, agora no Libertadores, tem só no Brasileiro. Está brigando em cima, tá? Mas sabe que esse ano a competitividade dentro do Brasileiro é mais forte, é maior. Não, não tem só o Botafogo, você tem Flamengo, você tem Bahia, você tem Fortaleza lá em cima. Agora, para o Botafogo, se acontecesse essa eliminação hoje, da maneira que estava se desenhando... Até os 86 minutos, não é que acho que foi o primeiro gol, né? O primeiro gol foi, eu anotei aqui, foi aos 40 do segundo tempo. É, foi aí, 40... 45 para 86, é. 40 do segundo tempo. Então foram três gols em oito minutos, o terceiro anulado, né? O gol que não valeu do Gustavo Gomes. Mas foram três gols em oito minutos. Poderia reviver tudo aquilo que passou do ano passado, mas assim... Sorte do Botafogo que a bola bate na mão do Gustavo ali, ele leva vantagem e acaba marcando o gol. E na sequência a bola na trave. Mas o Botafogo, assim, analisando o jogo no geral, o Botafogo também não merecia... Se fosse eliminado, não merecia, porque jogou para passar, nos dois jogos. Foi melhor assim. Analisando os 180 minutos, o Botafogo foi melhor mesmo. Tendo um domínio do Palmeiras nesse jogo, o Botafogo saiu para o jogo, jogou, mostrou o estilo de jogo do treinador, do Jorge, e os jogadores responderam a altura. Vamos mostrar os números do jogo, né? Porque vocês vão ver que há uma... Os números de infartados têm? Não, esse ainda... Por enquanto, não. Ainda estamos contabilizando. É, mas os números estão aí, olha. Do jogo de hoje, posse de bola muito maior do Palmeiras, né? 62% contra 38. 23 finalizações do Palmeiras. Veja que número alto de finalizações contra 8 do Botafogo, né? São 6 finalizações do alvo do time paulista, 2 do Carioca. 8 escanteios do Palmeiras, 1 a favor do Botafogo. Isso diz muito sobre o volume, né? Como o Palmeiras conseguiu. O jogo rolou muito mais no ataque do Palmeiras, né? No defesa do Botafogo. 11 a 15 em faltas cometidas. Um impedimento para cada lado. Vamos mudar a página aqui. Passes trocados. 454 do Palmeiras, 252 do Botafogo. A precisão, 80% do Palmeiras. 72% do Botafogo, né? O Palmeiras pressionou muito a saída de bola do Botafogo, né? Acho que esse número se explica por isso. 15 a 6 em desarmes. A mesma coisa, né? Como o Palmeiras ficou mais com a bola, era natural que o Botafogo tivesse mais desarmes. Mas isso mostra eficiência no sistema, né? Em todos os setores do Botafogo, né, Graf? 4 amarelos para o Botafogo, 1 do Palmeiras. Não tivemos expulsões. E o mapa de calor é bastante claro, né? O Palmeiras atacando muito o lado direito de ataque. E o Botafogo muito concentrado ali na sua área, né? Uma grande movimentação na área. Se a defesa do Botafogo... Muito pelo segundo tempo, né? Sim, mas se a defesa do Botafogo não vive esse bom momento, maturidade e tudo, o Palmeiras, ele te incomoda, cara. Agora, como é que é para o jogador, no caso do Botafogo ali, no segundo tempo, sentindo que as coisas estão escapando do controle? O Palmeiras está pressionando, te jogando para dentro da sua grande área, com bolas alçadas, né? Sabendo que o Palmeiras tem um poderio ofensivo, né? Na bola aérea, muito, muito, muito alto. Com o Flaco, com o Gustavo Gomes, com o Vitor Reis. Como é que o jogador se sente ali? Porque ele se sente acuado, não consegue desafogar, né, Graf? Eu não penso que os jogadores imaginaram ou pensaram que o jogo estava escorrendo pelas mãos. Porque é normal você, ganhando de 2 a 0. Em 5 minutos, os caras fazem 2 gols, a pressão é normal. Mesmo o Botafogo tendo a chance de fazer o terceiro, né? Quando o Palmeiras faz o primeiro, o Marlon sai na cara do gol. Isso, bate por cima. Aí ele bate por cima, não consegue fazer o terceiro gol. E aí, a partir do momento do segundo gol, é normal essa pressão. Aí você tem que recuar, não tem como. Você tem que voltar, fechar a casinha ali. E o Botafogo ganhou praticamente nos 75 minutos todas as bolas de cabeça na área. O Flaco, o Bastos fez um grande jogo, Barbosa também ganhou tudo. Só que na reta final acontece, a pressão acontece. Mas, pô, o Alex tá ligado, passa bilhões de coisas na cabeça. Cara, Felipe, é impossível você, ali, chegando perto dos 80, 35, 40 minutos. Não é, cara... Tem um relaxamento, é normal. E às vezes não é nem relaxamento. Porque você fala, cara, eu não preciso ficar correndo lá. Isso que a gente questionou, infelizmente, da seleção brasileira naquele momento com a Croácia e tal. Mas é normal, é natural. Teve momentos do jogo, até no primeiro tempo, que o Arthur, ele pedia para os caras saírem. Só que o jogador, no jogo, a gente não consegue reagir assim. Porque você fala, calma, eu preciso... É mais no quarto e domingo, né? Quarto e domingo. É impressionante, cara. Mas dá... E outra, cara. Você joga também com medo de perder, principalmente com esse sufoco, coisa que é normal. Porque o Palmeiras tá correndo atrás. Ele não tem esse medo, porque ele já tá perdendo. É, tem tomar o terceiro gol. Impressionante como você tá perdendo a cabeça nossa, você parece que perde o medo. Só que o Botafogo tá ganhando, por mais que tá controlado, ele sabia e imaginava essa pressão. Então, cara, lógico que dá medo de você perder, Felipe. A gente joga com medo de perder. Ainda mais chegando pro final do jogo da maneira que foi, né? E fora o histórico, né? Fora o Botafogo. O Botafogo, né? Tudo que se passou em 2023. Porque quando o Botafogo tá na boa fase, tá vivendo um grande momento, tá ganhando de todo mundo, tá jogando um bom futebol, tem empolgado a sua torcida, 2023 não vem à cabeça. Mas em momentos como esse, nesse final de jogo, esses últimos 10 minutos da partida de hoje contra o Allianz Parque, eu acho que não só na cabeça dos torcedores, como naqueles jogadores que participaram da campanha de 23, acho que tudo isso volta à tona ali, né? Nesses momentos finais do jogo. E a tensão, talvez você perca um pouco da precisão, a cabeça funcione não tão claramente, né? As suas ideias não funcionam tão claramente, quanto de um jogador que tá acostumado a ganhar e passar de fase o tempo todo, a conquistar títulos. Acho que tem essa diferença na parte mental do jogo, não tem, Grafo? Não, tem. Eu não vou falar que não passa na cabeça dos caras, mas dentro de campo é difícil o cara parar e pensar, pô, será que vai ser igual ao ano passado? Não. O torcedor, sim. O torcedor na arquibancada, o torcedor que tava aqui no Rio, que tava acompanhando na TV, tava, pô, será que vai acontecer de novo? Ó o Tiquinho ali em campo, não pensou nisso. Mas os jogadores, os jogadores, é muita coisa acontecendo. O não é possível, passa na cabeça não. É, mas daqui a pouco passa, pensa e já passa, porque, pô, tem que marcar o cara. Daqui a pouco o Everton tá vindo pra área também, tem aquela coisa, tá dentro de campo, passa milhões de coisas na cabeça. Não tem como você, aquela vez, contra o Curitiba, aconteceu isso. Mas prova também que, assim, eu penso que pro Botafogo foi a chance de apagar o que aconteceu em 2023. Ó, a gente passou por isso aqui, mas a gente se segurou agora, não tomamos o terceiro gol, não foi pros pênaltis, passamos. Acho que pro torcedor, pros jogadores principalmente, acho que, assim, é uma vitória, é um empate que vale... Ó, a gente passou, eliminou o Palmeiras e apagamos aquilo que aconteceu em 2023 e seguimos agora. O time que tá um tempo sem vencer, naturalmente ele carrega isso, e é um peso, e o torcedor vai sentir e falar, cara, de novo, mesmo que fosse eliminado numa condição natural, perder o jogo ali de 1x0, sem tá ganhando os dois. Eles vão lamentar porque vai ficar com aquele negócio, alguns adjetivos que a gente, pô, esse jogador não sei o que lá, esse clube, papapá e tal. Só que se perde ganhando de 2x0, com isso que ele criou no segundo tempo, de uma imposição, que ele tirou realmente o Palmeiras da zona de conforto, de estar sempre jogando atrás, só que esse Palmeiras mesmo não vivendo um bom momento, você vê o que ele acaba causando. Então, pro Palmeiras ser eliminado, é muito menos impactante do que se fosse o Botafogo em qualquer outra circunstância. E o jogador, lógico, sente, cara. O domínio do Palmeiras no jogo foi completo, o Palmeiras amassou o Botafogo, mas não conseguiu furar a defesa, só nos últimos 8 minutos que conseguiu fazer os gols, mas não foi suficiente pra eliminar o Botafogo, porque o Botafogo já tinha construído um placar que lhe dava a classificação. E é isso aí, parabéns ao Botafogo. O Palmeiras agora segue no Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.